O Jornal do Meio Dia está de volta e vamos falar agora sobre a disputa em torno da presidência da Associação Mato Grossense dos Municípios. Neurilan Fraga, que no momento não exerce um mandato como prefeito, está há 12 anos como presidente da entidade, tenta novamente a reeleição. E o atual presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios, Neurilan Fraga, é o nosso entrevistado de hoje aqui no Jornal do Meio Dia. Boa tarde, presidente. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Um prazer estar aqui novamente nesse programa que é ali de audiência. Fazendo uma correção, eu estou no nono ano como presidente da AMM, não 12 anos como anunciado. Presidente, mesmo não sendo prefeito, como a Camila acabou de citar aí, o senhor está no quarto mandato como presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios. Dias atrás, aí nessa poltrona que o senhor está, bem acomodado, o seu adversário, Leonardo Bortolim, que é prefeito de Primavera do Leste, falou, olha, Neurilan até faz um bom trabalho, mas ele está assim acomodado porque se perpetuou no poder. Isso muda? Vai mudar? Não, não vai mudar, até porque é bom estar esclarecendo para quem está nos assistindo, de que a mudança no estatuto da nossa associação, que aconteceu em anos passados, foi para padronizar com o estatuto da Confederação Nacional dos Municípios. Nós somos uma entidade que compomos a Confederação Nacional dos Municípios e lá o estatuto é de mandato de três anos, aqui era dois anos, ex-prefeito pode ser presidente, aqui só podia ser prefeito, e também pode ser candidato quantas vezes necessário, porque quem escolhe são os prefeitos. Então nós simplesmente padronizamos como outras associações de municípios de outros estados fizeram a mesma coisa, padronizaram com a Confederação Nacional dos Municípios. Então, não falo aí que eu fiz isso para perpetuar no poder, não é nada disso. Um outro fato também que é bom esclarecer, que presidente da AMM é um cargo que praticamente é um executivo de uma empresa. é diferente de um cargo de prefeito, de governador, de presidente da república. Então há uma diferença. E um outro ponto também, Lúcio, que o mandato era dois anos. Então se você pegar um prefeito que foi eleito e reeleito, ele fica oito anos. Eu estou no quarto mandato e cumprindo agora o nono ano e o último ano desse quarto mandato. Presidente, apesar do senhor ter argumentado que é algo feito em relação ao âmbito nacional dos municípios, essa questão de não haver um limite para a reeleição, o seu adversário no momento, o prefeito de Primavera, quando esteve aqui, também argumentou que uma das primeiras medidas seria acabar com essa reeleição ilimitada. Somente uma no modelo em que é nos demais mandatos eletivos, prefeito, presidente, governador, enfim. O senhor teve essa oportunidade de alterar, preferiu não alterar? De que forma o senhor responde a isso e também ao fato de não ser perfeito? O senhor é muito criticado por isso. Veja bem, eu sou criticado por ele e por um grupo de meia dúzia de prefeitos que querem de toda essa forma virar presidente. Presidente, a gente tem que levar em consideração o sistema do movimento municipalista nacional. Eu prefiro haver sofrido essas críticas, mas manter a associação dos municípios de Mato Grosso filiada e em conformidade com a confederação nacional dos municípios. Eu jamais pretenderia isolar. Eu até acredito que o prefeito Leonardo tem falado dessa forma, de mudar. É porque ele não conhece o movimento municipalista, ele não participa. Se perguntar onde que é a confederação nacional dos municípios, ele vai ter dificuldade de encontrar em Brasília. Entendeu? Então ele não participa de reuniões da AMM aqui nos movimentos que nós fazemos. Ele não participa dos movimentos a nível de Brasília, que eu estou praticamente todas as semanas com um grupo de prefeitos lá em Brasília, discutindo os problemas, discutindo as soluções, discutindo os projetos que estão no Congresso Nacional ou junto ao governo federal, soluções para ajudar os nossos municípios do Brasil e de Mato Grosso. Presidente, mas não é interessante renovar o comando da Associação Mato Grosso e dos Municípios? Ele está no quarto mandato, disputando agora um quinto mandato. E dentro dessa pergunta de renovação, só acrescentando o seguinte, o governador Mauro Mendes diz que vai ficar neutro nessa disputa, mas o fato de Blayno Maggi, que é muito ligado em Mauro Mendes, defender essa renovação, tem alguma sinalização aí na opinião do senhor? Não tenho dúvida nenhuma que o governador, com a sua postura de neutralidade, não vai mudar. A opinião do ex-governador Blayno Maggi é a opinião dele, como cidadão, como empresário, como ex-governador. É a opinião dele, como tem opinião de muitos outros que a favor de que eu continue pelo trabalho que eu faço. E quem escolhe o presidente da Associação dos Municípios são os prefeitos, a maioria. Se a maioria entender que precisa oxigenar, que precisa renovar, que eu não estou trazendo mais resultados positivos para os municípios, eles vão fazer essa mudança. Agora, me parece que a eleição da AMM virou, talvez, uma das mais importantes a nível de Mato Grosso, porque tem envolvimento de ex-governador, tem envolvimento de pastor de igreja, tem envolvimento de presidente do sindicato rural. Porque o prefeito de primavera é ligado ao agronegócio, quer dizer, o agronegócio tem que interferir na eleição da AMM, ex-governador tem que interferir na eleição da AMM, pastor de igreja tem que interferir na eleição da AMM, ex-deputado tem que interferir na eleição da AMM. Quem tem que decidir, e o governador foi muito categórico, são os prefeitos. Inclusive, hoje, às nove horas da manhã, numa audiência com o governador, ele foi categórico em afirmar, Neurilã, tanto você como o prefeito de primavera foram meus companheiros, são meus companheiros, e eu quero colocar com toda a propriedade. Não vou participar do processo da eleição da AMM. Quem tem que decidir são os prefeitos. E eu até elogio publicamente a atitude do governador, que com esse ato ele está respeitando as vontades dos 141 prefeitos do estado de Mato Grosso. Presidente, mudando um pouquinho de assunto, se o senhor for reeleito, é o atual presidente, está atuando de alguma forma, pretende continuar assim em relação à reforma tributária? Porque o governador mesmo diz que teme muito o futuro do estado se for aprovado o texto como está. Pode perder cerca de 25% da receita e isso afeta os municípios. O senhor tem atuado para auxiliá-lo nessa questão? Praticamente dois anos eu tenho trabalhado em Brasília, praticamente todas as semanas tratando a reforma tributária. Porque o texto da reforma tributária, ele está no Congresso Nacional desde 2020, não, 21. Tinha duas propostas, uma na Câmara e outra no Senado. Essas duas propostas, todas elas eram muito parecidas e traziam preocupação para o estado de Mato Grosso e para outros estados. Agora, com o novo governo, fundiram-se essas duas propostas em uma única, que é que o relator é o deputado Agnaldo Ribeiro, da Paraíba. Eu já participei de algumas reuniões, mas aproximadamente 10 reuniões com eles desde 2021, 22, e agora, recentemente, participando de duas reuniões. Eu estou dentro do movimento municipalista nacional, estou inserido, estamos discutindo e temos levado, nós temos emendas para ser apresentadas, já falamos com o Agnaldo Ribeiro, já falamos com o Arthur Lira, presidente da Câmara, mostrando as nossas preocupações no foco dos municípios. Traz prejuízo para o estado de Mato Grosso, traz prejuízo para os municípios. O relatório preliminar saiu nesta sexta-feira, eu estou com a nossa equipe debruçada sobre esse relatório. Dia 4, vamos ter já uma grande reunião em Brasília para estarmos discutindo a reforma tributária, ver as emendas que nós vamos estar defendendo nessa proposta da reforma tributária, de tal forma que os municípios do Brasil, especialmente os municípios de Mato Grosso, não tenham perda de receita. Evidentemente, os municípios não tendo perda, o estado também não terá. Presidente, o nosso tempo já acabou, mas bem rapidinho aqui, só para tirar uma dúvida. Pois não. Neurilã Fraga pode ser votado na eleição da M&M, mas o senhor não pode votar por quê? Não, eu posso votar. Ah, pode votar também? Posso. Alguma coisa equivocada de quem divulgou que eu não posso votar. Só eu olhar no estatuto, lá no portal de transparência da M&M... Até que eu vi essa informação hoje e estranhei. Tem um estatuto lá que fala que pode ter direito a voto o candidato a presidente da M&M, mesmo não estando no mandato. Pode votar, então. Posso votar. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Obrigado. Obrigado.